E aí, pessoal, beleza? Já são 5 horas da tarde, eu sei que a Dona Maria, ela janta cedo, então eu tô passando aqui na casa dela, ver se ela vai preparar alguma coisa aí pra comer. Ixi, panela vazia aqui. Cadê a Dona Maria? Ô, Dona Maria, cadê a senhora? Olá. O que a senhora tá fazendo aí fora? Ô, meu querido, eu estou olhando aquelas plantinhas ali que nascem no mundo, só que eu levanto e tenho que sair, porque eu tô aguardando passar essa chuva que eu vou mandar rebocar esse muro, ajeitar o telhado, ajeitar tudo. Entendi. E aí, você sabe que o sarau janta cedo, né? Janta, eu gosto de jantar cedo. É mesmo, é? O que vai ter hoje pra janta? Hoje eu vou fazer o miojo. A panela tá vazia ali. Ah, tá vazia, porque agora que eu vou fazer, que nem aquela chuva tivesse estreia, né? Ah, tá certo. Vai fazer miojo. Vou fazer o miojo. Mostra aí o miojo. Esse aqui é o original, é? É o original. Tem de galinha e galinha caipira. Só tem de galinha caipira. Hum, que delícia. Tá, olha só. Foi um e trinta e nove. Vamos lá, só dá pra preparar. Pode falar pros seus inscritos. O que você quer fazer? Vou fazer o miojo. Vou colocar esses temperinhos. Vou colocar três ovos cozidos dentro. É uma coisa sempre mais deliciosa, que todos podem fazer. É um miojo diferente. É diferente. Na verdade, não é miojo. É macarrão instantâneo, né? Porque miojo é a marca. É, é macarrão instantâneo. Então, esse macarrão instantâneo aqui vai ser um pouco diferente. Porque vai ter o que, dona Maria? Mostra aí pro pessoal. Eu vou colocar esses temperinhos aqui. O que que tem aí? Ele tem um tomate, uma cebola cortadinha e uns temperos chamados cheiros verdes. Ah, tá. Três ovos dentro, acrescentar quando já estiver pronto. Essas daqui são seletas, são legumes, porque eu fui à feira, mas cenoura, batata, não estavam muito bonitas. Então, o mesmo Dora Maria vai ter três miojos. É, eu vou fazer com três. Em sileme, tá? Não tá patrocinando o canal, tá, gente? Não, 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 não. Não tem nada. Então, quanto foi esses miojos aqui? Foi R$1,39 cada um. Tá, R$1,39 vezes estrelas. Vamos arredondar pra R$5,00, né? É, tem uns temperos, cada ovo R$0,50, isso daqui R$2,99. Na verdade, é de R$4,00 aqui, ó. Porque é R$1,39, né? É. Então, R$3,00. Ah, que pouco. É, quase R$4,00. Quanto são gastos esses temperos aqui? Tem daqui aos outros em casa. E quantos nos ovos? Cada ovo é R$0,50. Então, R$4,00, R$5,50. E aqui? R$2,99. Isso daqui eu já tinha. Então, um jantar de menos de R$10,00, é isso? É. E esses bobões aqui? Ah, você olha tudo, hein? Mas daqui são minhas balinhas de café, gente. Ah, ok, obrigado. Porque eu gosto. Então, vamos lá. Alguma fome? Então, gente, eu tenho pessoas que eu chegar em casa, do dia de trabalho, não tá com vontade de preparar arroz, feijão, bicho, essas coisas. Pega uns macarrões instantâneos, aí eu faço temperinho, outra coisa. Eu não uso esse tempero que tem dentro. Não usa? Não, porque eu acho assim muito concentrado de sódio. O que é sódio? Mas... Ah, ok. Mas quem gosta, tudo bem. Só que eu não uso. Então, vamos lá? Vamos. Como é que faz? Colocar um pouquinho de óleo aqui na manela. Um pouco de óleo. Ligar o fogo. Vamos lá, dona Maria tá... Oi, cuidado com o fogão novo, dona Maria. É difícil? Não tem que ligar o gás? Meu Deus. O que foi? Acabou o gás. Não, não acabou nada. Acende. Coloquei um diadense. Isso aí já foi. Isso aí que não tá indo, né? O fogão é assim mesmo. Mas é erétrico. Por que o fogão tá desse lado aqui? É que eu fiz umas mudanças. A minha geladeira, como todos sabem, chegou. Eu coloquei lá na sala, porque aqui sempre tem essas criancinhas maravilhosas que querem fazer umas coisinhas que não deve. Tem sempre que tá olhando. O fogão é cheio de proteção aqui. Então, beleza. Então, beleza. Vamos lá. Miújo diferente, tá, gente? Ó, os temperos. Será que vai ser bom? Com certeza. Quero abrir um abraço pra alguém. A todos meus amigos de todos os países. Se você já assistiu até aqui, puder dar um like, é porque você tá gostando do vídeo, tá, gente? Isso aí. Leva um pouquinho mais pra... Mão, por favor. Aê. É. Realmente, quando eu faço macarrão em tempo instantâneo, eu boto na água... Três minutos, tá? E como? Boto no tempero e como. Aí que vai ser a diferença, é? É isso mesmo. Vai cozinhar, é? Vai. Vai dar, assim, uma mistezinha aqui pra pegar um gosto. Se quiser dar uma pausa pra não ficar muito longo. Vamos, vamos, vamos. Mais um pouquinho de óleo. Abre o óleo, Brasil. Olha, meu querido, tem subido tanto aqui em Belém do Pará. Tava tanto frio de madrugada. E eu agradeço por não adoecer. A senhora janta cedo, é? Janta, agora já tá cedo. A senhora comeu alguma coisa hoje? Caranguejo. 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 No amor. Nem me chamou, né, dona Maria? E nem gostei nada. Escaranguejo tava lindo. É mesmo, é? Até dei uns três aqui pra minha vizinha querida. Parceira, ela gosta? Tá, e agora? Um pouco de molho e soio. Tô comendo as mentas aqui, tá, gente? Hummm. Então isso é pra passar que você pode fazer mais coisa com o seu miojo. Macarrão instantâneo, aliás. Ainda vou fazer um cafezinho, tá? Mas essa garrafa tá tão ruim, gente, que ainda não chegou a minha. Então, vamos dar um abraço pra alguém, de novo? Todas aquelas pessoas queridas, distintas, educadas, que são praticamente todos. Como é que eu digo? De todos os países? Vou botar aqui, ó, gente, ó. Tempero, né? Eu, realmente, acho que vai ser um macarrão diferente, porque eu tô acostumado a comer mesmo assim. Se quiser pra me levar um pouco pra casa. Tá bom, meu querido, eu vou lhe dar pra você levar pra casa. Meu pai. Olha só, vamos lá. Menos o papai. Pai d'égua. Então tá... Agora vai ter que deixar ferver? Pra botar o miojo? Deixa... Querer assim... Querer fazer uma fervura. Ok, vamos aguardar. Então, gente, tá aqui, ó. É... Não ferveu muito, né? Lembrando que isso aqui é conquista de tempero, estudinho e tal. Vou colocar o macarrãozinho agora. Só tirou do saco aqui, né? Cadê o tempero? Não, não coloco o tempero. Quem que só faz o tempero? Estão aqui. Ah, dona Maria, ela não curte. Não, não bota esse tempero. Dizem que não é muito bom, tá, gente? Então, ó. Só o macarrão aqui, dois. Vou botar um pouco de sal depois. Só tem dois. Só tem dois macarrão, gente. Cadê o macarrão, Maria? Tá aí. Tá aqui. Três macarrão. Ok. Realmente é um miojo bem diferente. E agora? Um pouco de sal. Ah, tem que botar... Ah, tem que botar sal, né? É porque eu não tenho sal. Vai ter azeitona? Olha, até que eu pensei em azeitona, só que eu acabei nem trazendo. Vai ter azeitona, né? Porque aí a pessoa vai dizer, poxa, eu vou ter que ter tudo isso. Vou colocar um pouco de pimenta do reino. Vou colocar pimenta aqui, dona Maria. Cadê? Mostra aqui. Pera aí. Ah, olha aí, gente. Então, cheirão tão fortes. Vou começar a espirrar aqui. Tá quase pronto. Já? Quase. Não sei se eu vou comer, tá? Que eu tô... Não gosto muito disso. Tá, eu vou ficar tão triste. Muito triste. Você não vai comer. E agora? Deixar cozinhar. Vou tampar um pouco. Eu vou achar que tá pronto. Tem, é... Esses três ovos já estão cozidos, Zé? Já. Eu gosto de jantar tudo. Então, tempero não precisa. Eu vou levar pra casa, botar na comida. Obrigado, dona Maria. Não tem um tomate lá em casa, olha. Sabe, eu não vou nem responder nada. Vou ficar quieta. Não vou responder nada. Tudo aqui é só a inceleta que eu já tirei. Ah, tá aqui. O que é? Passei uma água. O que é mesmo? O pacote seleta, dona Maria? É 2,99. 2,99. Já? Só colocou molho shoya, já? Já. Então... Mas se você desejar, eu coloco mais um pouco. Então, gente, tá aqui, ó. Olha. Eu vou falar uma coisa pra vocês. O cheiro tá bom. É a primeira vez que eu sinto o cheiro de alguém cozinhando miojo. Que geralmente não tem, né? Mais shoya? Eu tenho que fazer isso assim. Isso. Mais um pouco de shoya. Não. Realmente. Tá um cheiro muito bom. É. Eu nunca fui devolver. Eu senti cheiro de gente cozinhando miojo, não. Eu não sei se eu coloco alho. Dá tempo? Dá. Porque esses saquinhos aí, eu chamo de saquinho mesmo. É que vem assim todos os temperos, pra dar aquele gosto. Vamos lá. Então, ela vai pegar um alho. Um dentinho de alho. Só um dentinho de alho. Vamos aí, batendo alho aí. Deixa eu virar pra cá, Dona Maria, por favor. Porque... Espera aí. Dona Maria. Tá feliz, Dona Maria? Como é que tá a vida? Meu querido. Olha aí pra cima. Fala com seus inscritos. Meus amigos, queridos. Eu considero todos amigos queridos. Se puder, já dê o like aí se você tá assistindo até agora. Pô, você tá assistindo até agora, né, gente? Bom, como é que tá minha vida? Eu sempre estou bem, meu querido. Sempre. Eu só peço proteção divina e agradeço. Ó. Gente, tá um cheiro muito bom. Eu, sinceramente, a primeira vez que... Como eu falei, pra mim, uma carne de santa e bota na água fervente, três minutos, tá? Bota tempero e pá, come. Tá um cheiro. Nossa. Deixa eu colocar só mais um pouquinho que eu coloquei esse alho. Não sei se tá bom de sal. Agora eu vou ver de outra forma hoje. Eu coloco assim. Tá bom de sal. Aí depende como você gosta do bacão. Você gosta assim mais al dente, mais assim... Mais al dente? O al dente é que a pessoa parte e sente. Ah, é? Assim bem molinho. Vamos dizer assim, fazer macarrão al dente. Ó, o cachorro tá com frio hoje, é? Ele tem a caminhada dele lá, mas eu já nem sei se posso pedir pra botar os bichinhos. É tudo longe, cada um tem seu paninho, são bem tratados. Tá muito frio hoje, gente, por isso que a gente não se inquieta. Vamos lá. Meus amiguinhos, né, filho? E agora? Se quiser dar uma pausa. Então, gente, a Dona Maria colocou aqui na panela de virido. Então, gente, tá aqui na mesa. Antes de mais nada, a Dona Maria quer mandar um abraço pra alguém. A todos, meus queridos amigos, de todos os paraíso, e gratidão eterna por amizade e gentileza. Obrigado, gente, eu sempre tô ajudando a Dona Maria, eu passo por aqui. É verdade. Se você puder dar um like, né, se inscrever, ajuda aí, que é pouco que vamos. Então tá, tá aqui o meu? Vamos lá, pronto. Eu tô admirada que você não tá olhando a geladeira. Oh! A geladeira nova. Pode abrir, já tem uma espéria lá dentro. Tem? Tem certeza? Aí ainda não, que Dona chegou o pagamento, mas aí já tem. Olha! É que eu tô adiando miojo, vamos lá. Pode... Pode pegar um gato também pra você? Não. Primeiro... Vamos... Vai... Tirando aí. Tô tirando as fotos. Assim, isso. Ótimo. Assim, 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 assim. Olha aí. Vamos lá. Vamos provar agora, né? Tô nervoso. Era bom o garfo, né? Eu vou pegar um garfo, meu querido. Então tá aqui, gente. Tá aqui, gente. Eu já peguei lá o garfo, pra ser mais rápido. Tá aqui o miojo, o resverantinho, aqui o restinho. E tá aqui, né? Vamos provar. Eu, sinceramente, é a primeira vez que eu comi macarrão assim, melhor preparado, né? Nossa, tá quente, hein? Devagar, tem muito. Essa aqui... Devagarinho, enrola. É que eu não sou japonês, eu não sei como é comer macarrão. Ah, italiano, né? Desculpa, gente. É italiano. Olha, meu querido, eu tô aqui sentada e já tô muito cansada. Um dia cheio de trabalho. É assim mesmo, Ana Maria. Vamos lá. Vamos provar aqui. Nossa, ó. Espero que você esteja gostando, porque é feito com muito amor e carinho. Na verdade, dá um outro ar pra questão do macarrão instantâneo. Parece uma outra comida, assim, feita de massa. Interessante, viu? Bom, a pessoa sabendo fazer esse macarrãozinho instantâneo, isso fica muito, muito saboroso pra qualquer ocasião. Que é pro caldo? É. É. É, não precisa... Não precisa também colocar aqueles temperos que são muito, assim, fósseis. Eu não compro nem, assim, temperos prontos pra colocar nos alimentos. Eu prefiro, assim, natural. Eu tô com peça seleta, mas eu lavo bem antes de colocar, porque, realmente, cenoura, batata, outras coisas, não tá muito bonito com esse tempo de chuva. Então, gente, tá realmente... É bem melhor, assim. Hum! Tudo é pra seu ovo, pra comer um pedacinho. Se você fizer uma coisa bem feita, não precisa ser de 3 minutos, tá, gente? Faz em 10 minutos, mas é uma coisa assim... É. Mas tudo bem. Tá, não tá. Eu vou comer ovo aqui. Hum! Então é isso. Muito bom. Aprovado. Só vou comer assim, agora. Olá, Marinha. Se despedir do pessoal. Ó, eu tenho a agradecer, gente. Tanto carinho, tanta atenção. Não tenho nem palavras. Só peço a Deus que proteja cada um de vocês, modifique tudo o que vocês têm, muitos anos de vida. É isso. Eu tenho a agradecer. Gratidão sempre. Combine isso de ano, porque agora que o ano vai começar... É verdade. Só começa depois do carnaval no Brasil. E que o nosso Senhor do Universo nos livre de tudo do mal que fiz isso. Valeu, gente. Dá um like aí. Eu tenho a agradecer. Beijos a todos do coração. Toda Maria, eu vou deixar isso aqui pra senhora e vou levar isso aqui pra casa, tá bom? Porque você é um amor. É um pouco. É bom que eu saiba um pouquinho e eu vou levar isso aqui pra casa. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.